Olá meus filhos de fé, tudo bom? Pai, hoje vai trazer aqui pra você uma simpatia na força de Maria Farrapo pra quê? para uma pessoa vir te pedir perdão essa pessoa, ela, de repente você ajudou essa pessoa quando essa pessoa estava na merda essa pessoa estava no lixo você foi lá, você foi a única pessoa que ajudou essa pessoa você, de repente, ali deu casa você deu comida você talvez deu estudo talvez a pessoa não sabia fazer nada você colocou num trabalho você ensinou a fazer essa pessoa, ela pegou um pezinho na vida e aprontou com você porque as pessoas são assim enquanto as pessoas precisam as pessoas fazem o melhor pra você quando as pessoas não precisam mais as pessoas começam a virar as costas pra você então essa simpatia de Maria Farrapo ela vai fazer com que essa pessoa que você ajudou ou ajuda e essa pessoa é ingrata essa pessoa, ela não te agradece ela nunca te agradeceu ela vai ficar angustiada ela vai ficar maluca até vir te pedir perdão de repente essa pessoa aprontou algo muito sério com você e você, na sua razão você deixou pra lá pra talvez não criar confusão mas chega chega de ficar sendo bonzinho demais nossa pai, mas você só fala de maldade não, maldade é o que as pessoas fazem com você a gente que faz o bem porque se você fizer o bem ninguém vai fazer macumba pra você agora se você só quer fazer o mal desgraçar a vida do outro você também tem que pagar pelas suas consequências pra essa simpatia você vai precisar de um potinho com tampa você vai precisar também de um bife de fígado esse bife de fígado pessoal, ele tá essa cor porque ele tava no congelador eu descongelei ele tá, então por isso que ele ficou dessa cor não tem problema ou você pode comprar um vermelhinho novinho ou você pode usar um que você já tem em casa quanto mais velho até melhor o que que você vai fazer você vai colocar esse bife de fígado dentro desse potinho com tampa você vai vir com um papelzinho branco com o nome da pessoa ou a foto pode ser o nome ou pode ser a foto da pessoa uma pessoa só, tá você vai colocar esse nome em cima do bife de fígado pessoal, eu peço desculpa pelo barulho aí no áudio porque é dia de domingo o povo tá arrumando casa tá vizinho, tá ouvindo música tá bom você vai colocar esse nome em cima do fígado coloquei o nome em cima do fígado você vai vir com o limão e vai espremer o limão em cima do nome da pessoa esse limão aqui vai amargar a vida desse desgraçado pode colocar o limão em cima do nome dele pode colocar as duas bandinhas do limão ou somente um lado só não tem problema feito isso você vai vir com cebola cebola de casa vai cortar aqui a cebola e vai colocar a cebola uns pedacinhos de cebola aqui dentro a cebola vai representar o que? essa pessoa vir chorando gemendo de dor de arrependimento aos seus pés essa simpatia você pode fazer ela pra quem tá te devendo também tá coloca o nome dos seus devedores lá dentro que você vai vir essa pessoa enquanto ela não te pagar ela não vai ter paz na vida porque Maria Farrapo ela não brinca tá e Maria Farrapo gente Pombogira não trabalha só pro amor não Pombogira trabalha pra todas as áreas depende do você saber pedir ó tá pode ser pro amor? pode pro amor voltar o amor voltar apaixonado o amor voltar te pedindo perdão pode de repente você amou a pessoa a pessoa só te enganou brincou com seus sentimentos faz isso aqui que você vai ver como é que essa pessoa vai voltar pra você feito isso você vai tampar aqui ó bem tampadinho tá ó eu vou usar esse esse pratinho branco de apoio pra não sujar minha mesa feito isso você vai segurar aqui ó vai falar assim ó ó ó Dona Maria Farrapo eu quero que a senhora faça que fulano ou fulana venha me pedir perdão por tudo que me fez me humilhou tirou minhas coisas tirou minha paz tirou minha vida acabou desgraçou com minha vida mas agora quem vai desgraçar com a vida dele vai ser eu você vai segurar isso aqui com fé com determinação o que faz a simpatia acontecer é a sua fé e você vai ó virar isso aqui de cabeça pra baixo por isso que tem que ser um potinho com tampa tá você vai virar isso aqui de cabeça pra baixo e vai falar olha Dona Farrapo traga essa pessoa se for pro amor debaixo da sola dos meus pés pra me humilhar ele igual ele fez comigo ou pra me humilhar ela igual ela fez comigo tá pessoal você vai deixar isso aqui assim ó de cabeça pra baixo no quintal da sua casa num vaso de planta aonde você quiser escondido dentro da sua casa ai pai eu moro em apartamento deixa dentro da varanda do apartamento ai pai mas eu não posso deixar no quintal porque alguém vai ver deixa dentro da sua casa não tem problema não precisa acender vela tá você pode deixar isso aqui lá no quintal na garagem jogada atrás de algum lugar por sete dias durante esses sete dias todo dia você vai pedir a Maria Farrapo olha a Maria Farrapo traga que fulano ou fulana me pague ou que volte pra mim pedindo perdão ou que venha me pedir perdão por algo que essa pessoa me fez tá quando vencer os sete dias você vai tirar isso aqui você vai desvirar isso aqui vai pegar isso aqui tudo e vai jogar fora vai jogar no lixo no lixo no bueiro no entulho onde você quiser se essa pessoa já tiver te procurado antes dos sete dias pra te pedir perdão pra voltar o que seja você vai comprar uma garrafa de champanhe rosê com a taça vai servir ou com um copo de plástico o que você quiser vai servir a Maria Farrapo um copo desse dessa champanhe e deixar a garrafa lá do lado umas meia horinha vai como gratidão vai agradecer olha a Maria Farrapo tô te dando essa champanhe aqui como gratidão pelo que a senhora fez por mim depois dessa meia horinha você pode pegar aquilo ali tudo joga no tanque joga na pin joga tudo fora ou joga no vaso sanitário onde você quiser isso aqui passou sete dias independente da pessoa ter te procurado ou ainda não joga fora mas deixa lá virado assim joga fora tá pai passou quinze um mês não aconteceu faça de novo que você vai ver como essa pessoa vai te procurar te pedindo perdão por tudo que se feliz fez você chorar cada lágrima que ele fez você chorar ou ela fez você chorar ela vai pagar tá bom forte abraço pai Rafael tchau 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 tchau